Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar sobre um assunto que, na verdade, eu recebo o e-mail aqui direto e acontece na rodinha de amigos ou de uma pessoa que você acabou de conhecer, até mesmo entre os familiares. Sempre fazem a pergunta assim, viu Falcão? Ou quando é aqui, por exemplo, que eu recebi esse e-mail, por isso que eu estou com o notebook aberto. Falcão, além de você fazer as videoaulas, ser professor, você tem um emprego? Olha, cara, dependendo da pessoa, na verdade, eu respondo que não, não tenho emprego e fico coçando a bunda o dia inteiro. É claro que você não pode falar isso pra todo mundo, a gente fala entre família, fala entre alguns colegas, porque você percebe que a pessoa está te alfinetando. Eu fico coçando a bunda o dia inteiro, cara, não gosto de trabalhar. Eu faço minhas videoaulas, não dá trabalho fazer edição, não dá trabalho gravar isso aqui, cuidar da iluminação, depois editar, cuidar de uma loja de 300 metros quadrados, outra sala de 70 metros quadrados na Bresser, cuidar de mais de 10 mil alunos, vender aqui, ficar na loja, emitir nota fiscal, controlar estoque. Então, eu fico coçando a bunda o dia inteiro. Na verdade, você percebe que a pessoa está te alfinetando ali, querendo que você responda sei lá o que, né? Então, pra cortar o barato, eu já falo, olha, eu simplesmente coço a bunda o dia inteiro, tá certo? E aí, o que acontece, pessoal? Com certeza, não importa o ramo que você esteja trabalhando, isso vai acontecer com você que é um profissional liberal. Mesmo que você esteja informal ainda na área de sublimação, gráfica rápida, trabalhando com filme de recorte, se você é um fotógrafo ou um dentista que montou um consultório agora, cara, você sempre vai receber essa pergunta, tá certo? É que você trabalha pra caramba mais do que você trabalharia numa empresa, por exemplo, das 8 às 17 horas, porque a gente aqui fica 12, 14, 16 horas trabalhando pra atender os clientes, tanto em serviço e etc, pra você responder aqui, no meu caso, os e-mails dos meus alunos. Então, é um pouco complicado. E outra coisa que acontece também, independente do ramo, se você trabalha na sua casa, home office, ou tem uma sala como essa aqui, não importa. O que que acontece? Isso, na verdade, vai acontecer mais que quem trabalha em casa, tá? Aqui já tá, graças a Deus, não tem mais essa encheção de saco, né? Essas picuinhas. Mas você que tá trabalhando aí na sua casa, com certeza, digamos assim, vou falar no geral, tá? Porque é no geral mesmo. Com certeza, se você tá com seu home office, tá fazendo lá suas canequinhas, tá entrando lá pingadinho, você tá começando, e aí o seu marido ou sua esposa chega, viu? Vai lá na farmácia pra mim, comprar lá um remédio. Olha, eu preciso que você vá lá comprar carne pra gente fazer aqui o almoço. Ou seja, não respeita o seu trabalho. Você tá concentrado ali, fazendo as coisas. Seria interessante que eles respeitassem, imaginasse que você estivesse numa empresa onde você não pode incomodar, não pode ficar ligando, né? Você não fica ligando pro seu marido aí, né? Pra sair lá da empresa, pra buscar um pãozinho pra fazer o café. Não é verdade? Então, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em casa, eu tinha esse problema. E até mesmo com os amigos. Pô, Falcão, o cara tava desempregado, realmente desempregado. Pô, vamos fazer um negocinho aqui e tal. Pô, vamos ali comigo na cidade. Falei, meu cara, eu tô trabalhando. Ah, Falcão, pô, vai, vai, cara. É sempre desse jeito. Então, não se deixe abalar por isso. Se as pessoas estão atrapalhando e não valorizam o seu trabalho, então, na verdade, você não tem que se abalar com isso. Você tem que conversar com a sua família, com os seus amigos, com a sua esposa, com o seu irmão. Falei, olha, eu estou trabalhando, estou concentrado, preciso entregar esse serviço e não posso fazer isso que você quer agora. Ou, às vezes, você tem que ir buscar o seu filho. Bom, se a esposa tá lá, ou o seu filho tá lá e pode ajudar, por que ele não vai fazer essas coisas? Você tá fazendo o serviço pra trazer dinheiro pra casa, justamente pra pessoa comprar o pãozinho, comprar o remédio que tá precisando. Não é verdade? Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários se isso acontece com você. Gostaria muito de saber a opinião, né? O que anda acontecendo com você aí no seu dia a dia. As pessoas já perguntam pra você se você realmente trabalha, aonde você trabalha, ou se você... Pô, além de fazer essas lembrancinhas, você tem um outro trabalho, né? E acontece de amigos, a amiga tá te ligando, ó, amiga, fica lá duas horas no telefone, no WhatsApp, como se não tivesse porra nenhuma pra fazer. E aí, você precisando entregar o serviço, às vezes você não quer cortar o barato, mas você, como uma profissional, um profissional, tem que saber cortar essas picuinhas, né? Essas pessoas que atrapalham o seu serviço. Fala, olha, eu não posso conversar agora, eu vou terminar mais ou menos umas oito horas da noite, aí a gente pode começar a conversar novamente aqui, beleza? Não fica chateado comigo, mas eu preciso entregar aqui o meu serviço. Então, às vezes eu tenho que ser curto e grosso, porque a gente vai falando, bonzinho, bonzinho, a pessoa, ah, vai, porque eu... Eu falo, meu, cara, não dá, cara. Como é que você quer que eu saia com você, uma baladinha, como é que você quer que eu saia com a sua família, como é que você quer que eu viaje pra você pro litoral, né? Com a sua família, depois, com meus filhos, com a minha esposa, sendo que você não respeita o meu trabalho, quer que eu fique aí zanzando, eu tenho que entregar o serviço, cara. Então, você não tem que se abalar com isso, tá certo? Principalmente com família, porque fica buzinando no seu ouvido, pô, esse negócio não vai dar certo, isso aí não dá dinheiro, que não sei o quê, pô, você investiu quase 15 mil, 20 mil reais no seu sonho, tá pingando já o servicinho, dia das mães, dia dos namorados, depois vem o dia dos pais, dia das crianças, e lá fica buzinando, tentando te colocar lá pra baixo. Beleza? Então, não se esqueça, se acontece isso com você, coloca aqui o que o pessoal mais fala pra vocês, tá certo? Não se abalhem, hein? Eu sou o Alex Falcão, e você está na Comunidade Web. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Bom também. É só falar, não, eu fico coçando a bunda o dia inteiro.